Música E aí Mardade Youtuber, voltamos aqui no que eu acho que é o oitavo episódio de Assassin's Creed Tio, tio, vou até checar pra ver se é o oitavo episódio, pra ver se eu não tô falando merda Esse aqui é o sétimo episódio, oh meu deus, sou sorry Estamos aqui no sétimo episódio de Assassin's Creed E vamos já, comprar sim, eu preciso de ajuda Vamos já comprar essas coisas aqui, os upgrades pro Jack Brawl Cadê? Não sei que tem coisa que eu posso dar upgrade Não? Como assim? Tá, mas vamos lá, vamos sair daqui então E vamos subornar ele, que a gente já fez isso no último episódio Mas é porque bugou um bagulho, eu tive que subornar ele de novo Aí ó, cutscene Você é um maravilhoso, Kenway Você tem um braço para esse tipo de trabalho Não é trabalho se você gostar Mas eu não faço isso para sempre, homens Só até que eu tenho o suficiente para comprar um pouco de terra e influência de casa Jesus, vou te ouvir, você, Troy Você ainda está pensando sobre esse trombone de volta em Inglaterra Quando você poderia ter qualquer coisa que você queria aqui e agora Ah, são tantos objetivos para vocês, homens E aqui eu pensei que eu estava em companhia de escondrelas O que é o que é o que é o que é? Não sei o que é o que é o que é o que é o que e o que é o que é o que é o que é Abertura 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 É ambitida Profitável, também Se pudermos enganá-lo É Sim É uma boa ideia Abertura Sempre que o que é o que éощa Dêem-se Abertura Uma Dêem-se Agora Descubra! Mano, chute! Para, provavelmente, assaltar uma plantação... E aí, Jornal, não levarei os árbitros do vento! Desenvolvarei o vento! Fale-se, rapazes! Fale-se, rapazes! Cadê? Não, eu quero aqui. Oh! Nossa, ele teria dado de cara na areia, que eu tenho certeza. Antes da gente começar a missão, vamos sincronizar. Está aqui a sincronização. Ah, é cachorrinho. Ai, que fofinho. Vamos... ... sincronizar aqui. Vamos! Vamos subir aqui. Ae, primeira sincronização que cai na água. Top, hein? Olha! Uma imagem, cara. Vamos então... Não, na moral, velho, se pula aí, ele cairia na areia. Vamos ver. Olha! Ele daria de cara com tudo na areia, se fosse na vida real. Sério. Cadê James Kidd? Tá ali. Vamos então conversar com o James Kidd. ... 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 Mano, eu tive uma conversa maravilhosa com o chat agora. Nós chegamos com um entendimento. Como você vê, Sr. Polo de um inferno, garoto? Rádio de Jackdaws. Vai! Vai! Esse é um pedaço de cotoco. Eu retorno à terra. Capitão, você tem o look de um homem criando uma ideia antiga. O look que eu já vi antes. Você marcou bem, Adi. Eu acabei de ouvir um dos homens de Beckford falando grandemente sobre a plantação e todo o carbo que ele está mantendo. E isso me deu a ideia de que eu poderia pegar esses produtos dele e vender para um preço melhor do que ele perguntou. Ah, um homem de visão. Eu gostaria de ouvir isso. Digo, Adi. Desculpa, Adi. Estou orgulhosa na toda a venda que estamos. Segue um schooner. Também é inglês, britânico. Bastante rum, sugar, e fire barrels. Ahm, claro, claro. Temos que se transformar. Essas luas são bem guardadas, senhor. Tomem-se. Os problemas são falsos. Eu vejo eles. Ah, agora o negócio fica complicado. Vamos lá, senhor. Parece que... Eu vou tentar resgatar aquele ali. Luz, vamos lá. Vai logo. Luz, o que que tu fazendo nisso? Desculpa, comandante. Tem um homem que aprovou os hostels em Galax. Fim, Matt. Estamos prontos, capitão. Tá ali. Vai. Fudeu. 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 Não, não fudeu não. Estamos tranquilos ainda. Eu acho. Eita. Onde é que eles estão? Espera. Tá. Não, mas vai dar fail, porque estamos muito longe deles. Ó. Missão tá falhando. A gente tá muito longe deles. Eu falei. Não era para a gente ter ido... Catar... Ainda há algum problema. Eu não sei. Ainda sei. O que aconteceu? Ele atirou no mar. O que aconteceu? O que aconteceu? Seu pergunte no mar. Ele o que aconteceu? Ele é sozinho! Ele está escutando! Ele está escutando! Ele está escutando! Ele está escutando o foco do perigo. Eu não vou fazer isso. Não estou com medo! Estou reunido no ventre! Eles estão todos podendo adorar! Não, vamos continuar! O que? 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 Onde está o cavalo? Onde está o cavalo? Abra o cavalo! Unidire o cavalo! Apenas as cavalo. Apenas as cavalo. Pegue-se, Royal. Apenas as cavalo. Os cavalo. Então, não vamos mesmo. Vamos entrar na ilha do concurso. Está difícil de fazer o que está fazendo. Não vamos ter cuidado! Não vai conseguir mais! Do Oriental, mas não vai conseguir que ele não nos veja. Não vai conseguir. Alguém está na Pan Amor. O cara está fazendo o que está fazendo na frente. Não vai ser no prazo. Caraca o chutear na Renda, do Raquel. Põe ela em cima. Fiquez do mar! Ele quando esteja jogando-se com as pessoas de Backford. Você é conhecida. As Backford e sua gasolina. Sim, Backford e Drax? Nunca trabalhava em plantações, mas eu sabia que seus nomes haviam. Ela é uma indicação lá. Uma impotente, sim. Como eu a atira-lhes na Barba. Barba? Onde está a água? Este homem está trabalhando para as pessoas de Peter Beckford. Você conhece-o? Ainda bem que teve esse checkpoint, porque eu realmente não ia... O Beckford e o Drax. Eu nunca trabalhava em plantas. Eu conheço o nome deles de novo. Mas você trabalha em plantação, não? Um honesto. Eu, como um estryker na cozinha de coelho. Coelho de coelho? Ou era a água que eles coelharam, ou algo mais? O açúcar de coelho. É um processo difícil de fazer açúcar. É perigoso. Deve ser por isso que ele coelha um dia a dia. Uma noite. Era muito caro na plantação. Dia e noite. Bem, com o açúcar de coelho cortado e harvestado, ele se torna entre dois rolos de metal. E cruza o açúcar da planta. Depois de coletar o açúcar, era hora de coelhar o açúcar do açúcar. Isso que fizemos em Tach, é madeira de coelho. Deixe-me dizer, irmão. O açúcar de coelho é quase o mais frio na terra. O açúcar de coelho é quase o mais frio na terra. O açúcar de coelho vai ficar como limpeza e vai agir, até com uma doença terrível. Jesus! Tem um homem que está voando lá, senhor! Vem lá, capitão! Veja rápido! O açúcar de coelho! O açúcar de coelho! O açúcar de coelho! É um risco de encarar muito perto. Os soldados rolando a plantação, que se torna para a terra. Descate aqui para a terra. Relacionar o açúcar. Abre o açúcar. Abre o açúcar! 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 É, agora a gente vai ser obrigado a ficar stealth. Go 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 go! Vai logo, vai logo, vem logo Pronto Sabotei e foi Cheguei, não Você está brincando com mim? Cara Eu estou falando mais nessa missão do que Curupira, Jesus Cristo Eu não sei o que eu falei Ali tem um bagulho maia, maia, azteca, inca, não sei Mas eu não vou checar isso agora Vamos dar essa saboteia logo aqui Vai, 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 sabotei de alarme Pronto Go Eavesdrop Olha o perk do Code 4, hein O que aconteceu aqui? Por que tanto desigualdade? O que é que eu vou fazer, senhor? É tudo isso, é o dia de Wilmington O que é que eu vou fazer? É o dia de Wilmington E você viu o jeito de ficar ligado em cargo? Não se preocupe, senhor Nós temos tudo bem Vamos ver, não? Por que você tem que dar oito a guarda esta noite. Dar oito, senhor? Por que? Eu acredito que eu fui acompanhado aqui, jovem. Por piratas, se meu olho não me deu. Embora o barco era tão grande para aqueles rascos. Certamente não era um escravo, não um barco desse tamanho. Em qualquer lugar, dar oito a guarda. E mantenha os olhos maiores para qualquer coisa desesperada. Você está lá, olhe vivo, cara. Você tem um trabalho para fazer. Desculpe, senhor. Eu vou manter meus olhos secos. Eu tenho que sabotar esse alarme. Por Deus, por que? O que o diabo está acontecendo aqui hoje? Como você acredita que você poderá chamar esse alarme, se você está maluco e não estávamos... Se você está maluco? Desculpe, senhor. Eu sou capaz e capaz. ly. Findar qualquer estranheza aqui. Você ouvirá a barra rir em direção de direção. Eu prometo. Vamos continuar aqui. O que foi? Ele fez a tarefa em um hablar. Eu gostaria de falar com o cara em behar抱. I require entrance to the warehouse What the fuck? Which of you dogs has the key to the warehouse, huh? HUH?! The key, goddammit! Someone find me the key! It's the task in hand. It's the task in hand. Fabulous. Speed the pace! We all want to take something else. Let me know what you want. You can curse me later. Now you're working. But what happened here? Someone has died. We're saved! We're saved! Hey, where do you think you're going? Here, stop! Interloca, raise the alarm! Let's go! I'll stop you! The key, you can't stop you! Get out of here! The key! You can't help me. Now you work. You can't help me. The key, you can't help me. I can't help you. Agora estava feita. Pronto. Mano, como ninguém reparou que eu dei um tiro ali. Por favor, não me engane. Que jogo zoadão, bugadão, estranho. Eita, não. Interact. Vai! Nossa, isso aqui é uma plantation, hein? Ganhamos 400 reais ainda. Mas beleza, humanidade youtuber. Eu vou ficando por aqui que o vídeo já deve ter pego uns 20 minutos por aí pelos cortes que eu fiz. Missão completa. Stay out of combat. Como assim? Mano, esse jogo é muito zoado. Mas se você não conhece esse canal, se inscreva. Deixe seu like. Se possível, é o seu favorito. E daqui a pouco eu vou na missão ali na frente que vocês vão ver no próximo episódio, beleza? Valeu, falou, até a próxima aí. Vamos pegar mais aqui, mais aqui esse tesouro aqui, mais aqui esse tesouro aqui. Deixa eu ver onde só fica a outra missão. Ah, longinho. E fui! Tchau. Tchau.